Música Na data do dia 20 de abril de 2018, no meu gabinete, nós fizemos um ofício ao então governador em exercício, era o doutor José Héctor de Figueiredo Júnior. Fizemos a ele um pedido para a construção de duas unidades escolares estadual aqui no município de Anápolis, que deveria ser a escola estadual do século XXI. Uma para o bairro Conjunto Filóso Machado e a outra para o Jardim Guanabara, onde há mais de 20 anos não se constrói uma escola do estado aqui no município de Anápolis. Devido à demora do processo, que é lento, mas no dia 15 de fevereiro de 2019, eu recebi uma resposta já vindo do então governador Ronaldo Caiado, que foi aprovado, dependeria então do município ceder a área para o estado. E hoje eu recebi em minhas mãos, vindo lá do procurador do município, doutor Carlos Alberto, chegou a resposta que o prefeito já fez o decreto, e o decreto já foi publicado, e agora já está nas mãos da secretária de Educação do Estado, a doutora Fátima Gavioli, para a construção dessas duas unidades, que não será no Guanabara, mas sim no Ana Carolina. Está em minhas mãos aqui o decreto, e também que não será no Conjunto Filóso Machado, mas sim no Jardim Primavera. O importante é que a nossa cidade vai receber duas escolas estadual do século XXI, com 12 salas, essa concessão será para 25 anos, isso que é o mais importante. E já estou trazendo também para amanhã, mas outro pedido para mais duas escolas aqui para o nosso município de Anápolis, que tanto precisa, que tanto carece aos nossos estudantes. Nós estamos falando aqui em outra coisa a não ser de investir na educação, que eu considero como vereador, como pai de família, como pastor, como responsável que sou, que tudo que a gente faz pela educação não é gasto, é investimento. Então está sendo investido aqui no nosso município de Anápolis, para os dois setores que eu disse, lá para o Ana Carolina, e também para o Jardim Primavera, essas duas escolas estaduais com 12 salas, que é a escola do século XXI. Legenda Adriana Zanotto